Quando eu fui fazer meus móveis planejados, eu fiz orçamentos com várias pessoas. Eu apressei sem ser planejada, depois eu apressei planejada e o planejado compensou muito mais. Eu conheci a comida através do Instagram e muita gente falava bem deles, eu peguei e falei, não, fazer um orçamento. E quando eles vieram fazer orçamento na minha casa, eles valorizou cada canto da minha casa. Eles deram ideias, valorizou. E então eu fechei com eles por causa do preço acessível, da atenção e também da qualidade dos materiais. Aí eu peguei, conversei com o José e ele falou pra mim que pra gente fazer um orçamento. Ele veio aqui em casa, foi muito atencioso. E o valor é muito acessível e o prazo de entrega eu também achei o máximo. Porque eles pediram 30 dias úteis e me entregou com 25 dias, entregou bem antes. Eu indicaria a Comito por causa da qualidade e do pós-venda também. Depois que foram instalados os móveis planejados, eles vieram, perguntaram se eu fiquei satisfeita, se precisavam mudar alguma coisa. Então eu indicaria de olhos fechados por causa da qualidade e também da atenção. Eu vou fazer tanto do quarto quanto da cozinha, tanto da sala com eles. E aí E aí E aí E aí